Para lançar uma coleção de Magic, a Wizards tem todo um planejamento que vai desde a concepção, design, divulgação e o efetivo lançamento de coleção. Mas e se eu te contar que teve uma coleção específica que passou por todos esses passos, mas ela nunca foi lançada? Pega a pipoca e nós vamos conhecer Miro de Empire, a coleção mais legal de Magic que nunca foi lançada. Roda a vinheta aí! De maneira muito, mas muito resumida, Miro de Miro começa quando Karn resolve deixar o poderoso artefato Mirari, que havia causado em todos os problemas em Nominária, em um plano artificial chamado Argenton, criado pelo próprio Karn. Esse artefato seria eventualmente fundido a um golem que se chamaria Menarca. O Karn, então, incumbe o Menarca a cuidar do plano na sua ausência, já que ele saiu com a Jéssica para explorar o multiverso. E, obedientemente, o golem assim o fez. O tempo em Argento se passava de uma maneira diferente do resto do multiverso. E por séculos, o Menarca obedeceu seu mestre, cuidando do plano na sua ausência. Entretanto, um dia, no palácio de Galdrum, o Menarca encontrou uma poça, uma mancha negra. E ele foi lá e prontamente a limpou. O que ele não sabia é que essa mancha negra era ícora, ou óleo fidexiano. De onde isso tinha vindo? Tinha vindo do próprio Karn, que tinha o coração infectado pela substância viral engenhada pela raça fidexiana. Sem saber, Karn estava criando uma trilha de corrupção por todos os planos em que ele passava. Inclusive, no seu plano natal dominária e também em Argento. O que aconteceu daí pra frente foi a decadência de Mirrodin. O óleo fidexiano entremeou-se na matriz energética de Menarca, fazendo ele ter pensamentos que beiravam a loucura. Fazendo-o questionar as decisões do seu mestre Karn. Como por exemplo, por que que esse plano tem que se chamar Argento? Por que que esse plano tem que continuar estéreo? E por que eu tenho que ficar aqui? Menarca renomearia o plano, batizando-o de Mirrodin. E ele tinha uma ideia muito fixa na mente, que era encontrar o seu criador, o Karn. Dessa forma, ele tentava achar maneiras de pensar mais inteligentemente. Observando uma colônia de Moscolumes, que era uma das poucas formas de vida que existiam no planeta, ele percebeu que se ele destilasse a substância proveniente desses seres, ele conseguiria criar uma substância chamada soro. E isso elevaria e ampliaria a sua consciência a níveis impensáveis, fazendo dele mais inteligente, cada vez mais inteligente, com capacidade de criar maneiras de chegar ao seu propósito. Menarca então arquitetou um plano deveras complexo. Ele criou portais chamados Armadilha das Almas, os quais conseguiriam trazer seres de outros planos para povoar Mirrodin. Com dois propósitos. Primeiro, ele tinha ciência dos planos artificiais de Serra e Firexa, e como eles acabaram por colapsar. E o seu segundo plano era tentar achar uma centelha que ele pudesse absorver, para daí acender e finalmente chegar a ter carne. Esse processo durou secretamente durante séculos. A população morava em Mirrodin sem saber dos planos de Menarca. Eventualmente ele encontraria uma elfa chamada Glyssa, que possuía a centelha que ele queria. Aqui eu vou dar um grande salto nos acontecimentos, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, e para abordar a lore de Mirrodin a gente precisaria de um vídeo só para isso, um ou mais vídeos, é a minha lore favorita, o Menarca é o meu personagem favorito, mas a gente vai dar um grande salto aí para não estender o vídeo. Eventualmente, a Glyssa encontra o seu amigo Slobá. Slobá era um Goblin artífice extremamente inteligente, que estava sendo escravizado pelo Menarca para construir um artefato chamado Espelho Panóptico. Artefato este que tinha a seguinte função, ele transferiria a centelha da Glyssa para o Menarca. Só que para isso, ele usaria a vida de todos os mirranianos, ou seja, ele acabaria com a vida de todo o planeta. A Glyssa, entendendo isso, ela lançou-se junto com o Menarca, deu aquele tranco no Menarca, e os dois acabaram caindo dentro do Espelho Panóptico. O Espelho entendeu como se os dois corpos fossem uma coisa só e transferiu a centelha da Glyssa, ao invés do Menarca, para o Slobá. Dessa forma, todo mundo do plano morreu, exceto o Slobá. Quando o Menarca morreu, o Karn conseguiu entrar no plano. O Karn, por sua vez, bem poderoso, pegou a centelha da Glyssa e conseguiu recuperar toda a vida de Mihodin. E, além disso, ele transferiu todas as almas, todos os seres que não eram originários daquele plano, para os seus planos natais. Então, quem ficou em Mihodin, era originária do plano, nasceu no plano. Com a morte do Menarca, ele retornou à sua forma original, do Mirari. O Karn, prudentemente, deixou o artefato aos cuidados de Glyssa, Slobá e mais um aliado deles, o Gat. E partiu do plano. Essa foi a história de Mihodin, muito resumida, tá, galera? Datada de 2003. É interessante a gente contar isso, para a gente conseguir entender a segunda parte de Mihodin, que é o bloco da qual a gente vai falar aqui. Esse datado, por sua vez, de 2010. Inicialmente, a segunda coleção de Mihodin era para ser chamada Nova Firexia, já mostrando os mirranianos corrompidos pelos firexianos. De forma muito sucinta, após a morte do Menarca, o óleo que estava nele, corromperia o restante do plano, ao se proliferar aí, permitindo a volta dos firexianos, provenientes lá do seu plano artificial, né? Eles estavam tidos como mortos do plano artificial, e um novo plano artificial seria tudo o que eles precisavam para voltar. Mark Husewater, que é o chefe de design da Wizards, percebeu que se eles seguissem esse script, que era o script original, teria um pequeno problema. O que aconteceu para Mihodin se tornar Firexia? Como foi esse processo? Se pulássemos direto para Nova Firexia, a gente teria uma lacuna. E ele ficou incomodado com isso. Dessa forma, todo o set original, ele foi mudado para ter três partes, mostrando esse processo de como Mihodin se tornou Nova Firexia. E é aí que a gente vai para a primeira parte do set, que é as cicatrizes de Mihodin. Cicatrizes mostra os anos seguintes da consequente dominação de Menarca e como os firexianos começavam a sentir a infestação firexiana e todas as suas consequências. A gente pôde perceber o processo de degradação de Mihodin conforme as coleções iam passando. De cicatrizes de Mihodin para Mihodin sitiada, o segundo bloco, nós podemos perceber que alguns símbolos máximos de Mihodin, como o Dark Steel Colossus, o Colosso de Aço Negro sendo transformado no Blight Steel Colossus, que é a versão corrompida do Colosso, que era símbolo de Mihodin, e também as armas que começaram a se tornar vivas por causa do óleo firexiano. Além disso, a gente pôde perceber cada vez mais a presença de como os firexianos estavam se organizando e as suas habilidades, basicamente aí representadas pela habilidade de proliferar, que tem tudo a ver com esse lance de espalhar o óleo para toda a Mihodin, e também a habilidade de infect, que era justamente como um ser torna-se parte do exército firexiano. E é aí que a gente conhece Melira, uma das personagens principais, que era imune ao óleo firexiano. Então aí nós tínhamos o arco da guerra civil entre os Mihranianos e os firexianos, os Mihranianos se organizando, conseguindo equipamentos e tudo mais, juntando todos os seus povos, elfos, humanos, Vulshocks e tudo mais, contra os Mihranianos que estavam se organizando em facções, lideradas aí pelos pretores, cada pretor de uma cor aí, Gingitaxia, Zelesh Norn, Xeodred, Vorinklex e Urabrask. Aí, paralelo a isso, nós tínhamos um arco formado pela Elspeth, pelo Venser e pelo Koth, na busca por encontrar o Karn, que estava no núcleo de Mihodin, corrompido pelo óleo firexiano, aclamado como o novo pai das máquinas, cargo esse deixado pelo Ialgmoth. Eles precisavam da ajuda do Karn para conseguir se livrar do mal firexiano, entretanto, o Karn precisava de ajuda primeiro. E é nesse ponto que a gente chega ao tema do vídeo. A Wizards of the Coast, pela primeira vez na história, em uma jogada de marketing sensacional, deixou em nossas mãos o destino de uma coleção. Basicamente, a gente podia votar em site, ou ainda mostrando em redes sociais, o que é que a gente queria que acontecesse com o plano de Mihodin. Se os firexianos vencessem a batalha, nós teríamos uma coleção chamada Nova Firexia. Caso contrário, se os mihanianos sobrepujassem a força firexiana, nós teríamos uma coleção chamada Mihodin Pure, ou traduzindo, Mihodin Pura. Esse set não chegou a sair, portanto, não tem uma tradução oficial. Foi uma enorme comoção. As redes sociais viraram um campo de batalha entre mihanianos e firexianos, através da sua opinião de voto popular. A compra dos dual decks poderia influenciar finalmente no lançamento de uma coleção. Produtos saiam, shields, deck boxes e tudo mais, para decidir quem seria o vencedor dessa batalha. Só que não. Na verdade, estava tudo certo para ser o New Firexia desde lá de 2003, infelizmente. É sabido que toda coleção de Magic é planejada com muitos anos antes. E Nova Firexia não foi diferente. Estava lá em 2003. Já era sabido, né? Ia ser New Firexia e ponto final. Apesar de toda essa votação ter sido meio forjada, né? A gente já sabia que ia sair Nova Firexia no fundo dos corações. nada tira o mérito da Wizards de como ela conduziu todo esse marketing, né? Ela trouxe aquela paixão de torcedor para a gente, de batalhar pelo lado que a gente queria, de fazer campanha, né? Pela vitória de um dos dois lados. E isso foi tão bem feito que teve trailer, inclusive, né? Teve dos trailers para os dois lados. Vamos conferir aí. Vamos conferir aí. Mas sabe qual é a cereja do bolo? Meu Jim Peer tem uma carta lançada com o símbolo de edição. É, meus amigos e minhas amigas, você pode ter uma lembrança dessa coleção que nunca saiu na sua pasta. Pristine Amulet mostra aí toda a resistência mirraniana ante os firexianos. E é um item obrigatório para você que é um apaixonado pela história do jogo. E é assim, pessoal, que a gente se despede de vocês, se despede desse vídeo aí, mostrando de maneira muito sucinta como foi a história de Mihrodi, dos dois blocos aí. Inclusive, está aberto. Quero muito que tenha uma terceira Mihrodi. E essa curiosidade dessa ação de marketing tão genial que a Wizards fez de um set que nem foi lançado. Caso você queira mais vídeos sobre esse tipo de assunto, sobre curiosidades em geral, não se esquece de dar aquela força para a gente se inscrevendo aqui, dando gostei, comentando, né? Se você quer adicionar mais uma coisa, comenta aí. Quer fazer alguma crítica? Comenta aí. E caso você queira dar um suporte ainda maior, nós temos na descrição dos vídeos, todos eles, o nosso apoia-se, padrinho, catarse, qualquer plataforma aí para você nos dar apoio financeiro. Ou também você pode chegar até lá no site roxo, isso daqui, .tv barra cabrito underline montes, onde você pode assistir as nossas live streams de segunda a quinta-feira às 10 da manhã, às vezes sexta, às vezes sábado, às vezes domingo também. É só nos seguir nas redes sociais que a gente tem os horários das live streams, ok? Muito obrigado para você que chegou até aqui. Um grande abraço e até logo. E aí